Na oitava da festa da Assunção, que tem como data original 15 de agosto, portanto 22 de agosto, oito dias depois, nós celebramos como que um desdobramento da festa da Assunção. A festa de Nossa Senhora Rainha, portanto a festa da realeza de Nossa Senhora. Por que nós chamamos Nossa Senhora de Rainha e por que ela o é? Ora, como nós ouvimos no Evangelho, o anjo lhe disse, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. De fato, na primeira leitura, nós lemos um trecho do capítulo 9 de Isaías, em que o profeta diz, Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, sobre os seus ombros está a marca da realeza. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Ele, ao mesmo tempo, é Deus forte e carrega em seus ombros a marca da realeza. Ele é o príncipe da paz. Ora, a Escritura, portanto, declara Nosso Senhor como rei. Desse modo, por decorrência, Nosso Senhor é rainha. Em Israel, aliás, A rainha sempre era considerada a rainha-mãe, Porque os reis tinham muitas esposas. Então, a Gebirá, a rainha-mãe, Era considerada a rainha, Junto do rei. Quando nós vimos a coroação de Salomão, Vemos que ele coloca ao seu lado um trono menor, Para que ali se assentasse sua mãe, Betsabé. De fato, ali estava prefigurada a realeza de Nossa Senhora. Nessas imagens, nós temos, assim, Como que o elemento escriturístico Que nos permite falar da realeza de Nossa Senhora. Mas, Não para por aí. Porque nós podemos fazer uma pergunta. Em que consiste ser um rei? Ou, O que faz de alguém um rei? Uma rainha? São três circunstâncias. A primeira, A procedência. A segunda, A eminência. E a terceira, A vitória. O triunfo. Ora, Nosso Senhor é rei porque Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus encarnado. Então, Como Ele é a pessoa divina Que se encarnou, A segunda pessoa da trindade, Por procedência, Ele é rei. Ele procede Do pai. Do mesmo modo, Nosso Senhor, Por ser perfeito homem, É o cabeça de toda a humanidade. Recebeu, por assim dizer, A chamada graça capital. Ou seja, Da graça que brota, Que nasce da sua alma santíssima, Todos nós somos vivificados, Sobrenaturalmente. Então, Nosso Senhor é eminentíssimo. Ele é, Por assim dizer, Rei por eminência. Mas também é rei por vitória. Porque Ele Venceu o pecado, Venceu a morte, Venceu o diabo, Ele venceu Graças ao seu sofrimento na cruz. Ora, Nossa Senhora participou De todas essas três circunstâncias. Em primeiro lugar, Ela é mãe De Cristo, Segundo a natureza humana, Porém, A pessoa divina É o sujeito Dessa natureza humana. Portanto, Ela é Verdadeiramente Mãe de Deus. E, portanto, Por procedência, Ela é rainha. Uma vez que Ele tomou a natureza humana Sem deixar de ser Deus Dela E de mais ninguém. Portanto, Ela tem, Por assim dizer, A prerrogativa de rainha Por ser mãe do rei. Também por eminência. Porque Nossa Senhora Tem a plenitude Da graça. Ela é cheia de graça. Abaixo de Cristo, Ninguém tem mais graça Do que a Santíssima Virgem. Então, Por eminência, Ela tem Todas as virtudes Em grau máximo, A caridade Em grau máximo, A esperança Em grau máximo, A fé Em grau máximo, Inclusive porque, Vejam, Na alma de Nosso Senhor Não havia nem fé Nem esperança. Porque Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele não crê em Deus, Ele é Deus. Então, Ele não tem fé. E se Ele é Deus, Ele não espera Chegar ao céu Porque Ele já é Deus. Mas na alma de Maria Santíssima Tinha fé, esperança e caridade. No grau máximo Que nós podemos conceber. Então, Por eminência, Ela é rainha. Mas também Ela é rainha Porque Ela venceu Com Cristo. Ou seja, Ela passou Pelos sofrimentos, Ela passou Pelas dificuldades, Ela passou Pela humilhação Da cruz, Ela passou Por todas as privações, De tal modo que, Como rainha, Ela é vencedora. E como vencedora, Ela é rainha. Porém, Essa realeza É celebrada Na igreja Sob muitos aspectos. Então, por exemplo, Na ladainha lauretana, Na ladainha de Nossa Senhora, Nós dizemos que ela é Rainha dos anjos. Por quê? Porque os anjos São servos de Deus. Ela é mãe de Deus. Ela serviu a Deus Como mãe. Portanto, Ela é superior A todos os anjos Até ao coro Dos serafins. Rainha dos patriarcas. Por quê? Porque os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deram origem Ao povo de Israel. Ela deu origem A Cristo. No qual São Adotadas Todas as nações Da terra. Então, Ela é rainha Dos patriarcas. Ela é rainha Dos profetas. Por quê? Todos os profetas No Velho Testamento Apontaram Para Cristo. Mas Cristo Nos veio Por meio De Maria. Portanto, Apontavam Para ela Também. Por isso, Ela é rainha Dos profetas. Ela é rainha Dos mártires. Por quê? Aos pés da cruz, Ela passou Por um martírio Místico, Terrível. Por uma morte Muito mais dolorosa E muito mais Insuportável Do que qualquer Mártir já passou No mundo. A tal ponto Que a escritura Mesma diz Que uma espada De dor Transpassaria Sua alma. Ela é rainha Dos confessores. Os confessores Englobam Todos os sacerdotes. Nós chamamos Os confessores Justamente Confessores Da fé. Então, Todos os sacerdotes De todos os tempos. Por quê? Porque os sacerdotes Aplicam A graça De Jesus Cristo Às almas. Mas ela Gerando A humanidade Santíssima De Cristo Por assim dizer É mãe Dessa graça Que os sacerdotes Se administram. Então, Ela é rainha De todos os confessores. Ela é rainha Das virgens. Por quê? Só ela é virgem Antes, Durante e Depois do parto. E perpetuamente. E mais, Como Quando nós Confessamos A ela Como rainha Das virgens. Nós também estamos Mencionando Todos os religiosos. Todas as pessoas Que têm vida Consagrada. Ninguém Foi mais Consagrado A Deus Do que ela Que pela sua Virgindade Pertenceu Interamente A Deus. E por isso Ela é rainha De todos os santos. Ela está Acima De todos os santos. Ela transcende Em glória A todos os santos. Ora, Diante de uma Realeza Tão sublime Tão majestosa Diante de soberania Tão grande O que nós Podemos dizer Se não Salve Rainha. Nessa antífona Nós Nos colocamos Como que Prostrados Prostrados Prosternados Mesmo Reconhecendo A grandeza Dela A soberania Dela Salve a rainha Mas ao mesmo tempo Mãe de misericórdia Porque Sem deixar De ser Rainha Ela olha Para nós Míseros Pecadores Com toda Piedade Então Como que Olhando Para cima Nós vemos A rainha Mas encontrando Seus olhos Voltados Para nós Nós achamos Nela Mãe de misericórdia E achamos De vida Doçura E esperança Vida Por que? Porque a nossa vida É Cristo Formado No ventre Dela Esperança Porque a nossa esperança É Cristo Que nos foi dado Por ela Doçura Porque no meio De todas As amarguras Da vida Nós podemos Encontrar Na sua realeza Um refúgio A vós Bradamos A vós Gritamos A vós Clamamos Degredados Filhos de Eva Exilados Porque Por causa Da desobediência De Eva Nós fomos Expulsos Do paraíso E estamos Nesse mundo Cheio de pecado Cheio de cruzes Cheio de doenças Por causa Da culpa Da nossa Primeira mãe Mas agora Nós temos Outra mãe Uma mãe De misericórdia E por isso Como degredados Como exilados Nós podemos Gritar A ela Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas São Paulo Diz que toda Criação Aguarda Ansiosamente A manifestação Dos filhos De Deus Como que Gemendo Em dores De parto O livro Do apocalipse Diz que A mulher Vestida De sol Gemia Como que Em dores De parto Para falar Que o processo De glorificação Que conduzirá A igreja Até A sua Máxima Expressão Que São Paulo Chama Na carta Os efésios De igreja Gloriosa É um processo De dor De lágrimas De gemidos De angústias De agonias Eia Pois Advogada Nossa Mas Diante De todos Esses Sofrimentos Ela Não é Apenas Rainha Mas Ela É Nossa Advogada Ela Se Coloca Em Nossa Defesa Ela Compra A Nossa Causa Ela Nos Defende Nos Defende Das Investidas Do Diabo Nos Defende Das Acusações Da Nossa Própria Consciência Pela Sua Intercessão Que Não Nos Deixa Cair Dia Após Dia Nos Defende Protegendo Nos De Nós Mesmos De Todos Os Perigos Porque Os Seus Olhos Misericordiosos Estão Voltados Para Nós Os Vossos Olhos Misericordiosos Para Nós Volvei Nós Pedimos Olhai Para Nós Abaixai Os Seus Olhos Para Nossa Piquinez Voltai Os Seus Olhos Para Essas Criaturas Tão Pequenas Míseras Cheias De Infortúnio Que Padecem Nesse Mundo Aguardando O Dia De Cristo Jesus E E a Única Coisa Que Nós Lhe Pedimos Depois De Este Desterro Do Desterro Desta Vida Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do Vosso Ventre Nós Queremos A Visão Beatífica Nós Queremos A Glória Do Céu Nós Queremos Contemplar A Deus Face A Face Nós Queremos Fechar Os Olhos Nesta Terra E Abrir Os Olhos Na Eternidade Contemplando A Maravilhosa Face De Jesus Cristo E Pedimos A Ela Mostrai-nos Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce E Sempre Virgem Maria Não há Como não Se Comover Diante De Exclamações Tão Cheias De Necessidade De Urgência Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Esses Três Ós Que Falam Do Infinito De Deus Esses Três Ós Que Falam Do Próprio Ventre Imaculado No Qual Nosso Senhor Jesus Cristo Tomou A Forma Humana Esses Três Ós Que Falam Por Assim Dizer De Um Clamor De Um Brado De Misericórdia Que Todos Precisamos Apresentar A Ela Justamente Por Ser Clemente Por Ser Piedosa E Mais Do Que Tudo Por Ser Doce Porque Ela Não É Uma Rainha Que Predomina Truculentamente Sobre Os Seus Súditos Mas Sem Deixar De Ser Rainha Soberana Ela Como Mãe Nos Toma Nos Braços E Nos Apresenta Toda A Graça Do Céu Queridos Irmãos Podemos Nos Alegrar Pois Temos Uma Rainha A Realeza De Maria Santíssima É O Que Nos Faz Diariamente Colocar Nesta Procissão De Tamanho Incomensurável De Pecadores Que Por Toda Terra Vão Desfiando Como Que Um Grande Lamento Essa Procissão De Agonias E De Lágrimas Em Que Nós Nos Pomos Completamente Humilhados E Despidos De Qualquer Mérito Dizendo-lhe Salve Rainha Que O Nosso Coração Esteja Quebrado Aos Pés Dessa Senhora E Que Ela Tenha Piedade De Nós Intercedendo Por Nós E Agindo Com Sua Maternal Influência Para Que Todos Sejamos Cotidianamente Unidos A Cristo Mediante O Seu Coração Real Soberano E Imaculado Aos Obrigado.